Ola, ola, ola Recomeçam este mês as emissões regulares da rádio e televisão portuguesa. As mulheres portuguesas, as crianças, todo o público em si, encontrarão em cada programa da televisão alguma coisa que lhes é destinada e que profundamente os há de interessar. Ola, 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 ola Os espectadores da televisão portuguesa poderão apreciar através das emissões de programas regulares que começarão a ser emitidos dentro do endereço a magnífica sugestão e o alto interesse deste moderníssimo meio de comunicação que em poucos anos ganhou em todo o mundo milhões e milhões de adeptos. Por isso mesmo, esta é a oportunidade indicada para cada um nos estabelecimentos comerciais da especialidade procurar averiguar a melhor forma de poder adquirir um receptor de televisão. A rádio e televisão portuguesa agradece muito reconhecida a todas as pessoas que queiram ter a amabilidade de informar por escrito para a rua de São Domingos à Lata 26, Lisboa sobre as condições em que está a ser feita a captação das imagens projetadas e do som emitido nestas irradiações de ensaio técnico a que está a proceder. Interessam especialmente as informações sobre as condições de recepção em localidades de Lisboa. Todos os espectadores certos ou ocasionais destas irradiações de ensaio que a rádio e televisão portuguesa tem vindo a fazer concordarão comigo e com os milhões de espectadores da televisão existentes no mundo que este é o meio ideal de levar a cada casa e a cada família as melhores manifestações culturais, recreativas e artísticas e a informação objetiva do que se passa em redor de si e nos outros países.